Aonde a gente tá? Assim, tá meio longinho mesmo de casa. A gente andou bem, né? A gente andou bem. Não sei se dá conta mais uma vez. Mais uma vez andamos. Oi, pessoal. Oi. Tudo bom com vocês? A gente tá aqui num domingo passeando novamente e aproveitando esse céu azul. O dia tá ótimo, né? Tá lindo. Tá uma delícia. E a gente resolveu sair pra caminhar como a gente adora. E a gente tá indo sem destino porque a gente queria caminhar, né? É. Aproveitando só. Essa era a ideia. É, essa era a ideia. Hoje é um domingo e a temperatura tá 11 graus. Sensação de 8. Foi quando a gente saiu de casa. A gente viu a temperatura. Talvez essa casa tem um pouco diferente. Qual, tá? Essa daqui, olha. Ah, vou mostrar pra vocês a casa. É mesmo. Não é? Bem diferente. Tem vários assim. Tem vários assim. Parece abajur. Mas são vários assim. Vamos mostrar pra eles. É diferente. Ó, gente. Essa casa aqui que a Tati falou que é diferente. É mesmo, né? Não é? É. Aí tem uma outra ali, ó. Parece mais antiga, né? É. O legal aqui é que tem vários assim, vários tipos de casa, né? Nossa, muitos. A gente até fez, né, Tati? Um vídeo falando dos vários tipos de casa. Foi. Né? Quando a gente acha que já viu todo tipo de casa, a gente vai ser surpreendente. É. Muito diferente. Bem diferente. Bom, vamos seguir aqui. Bom. A gente tá na Espadaina, mas assim, mais pro lado da Eglinton. Não é pro lado do centro, não. Mas a gente tá caminhando sentido centro, né? É mesmo, na direção sentido centro. É, mas a gente não sabe se vai chegar lá. Mas... Estamos assim, seguindo o sol. É. Né? Vamos seguir. Vamos seguir. Olha essa casinha. Que bonitinha, tá? Nossa, tem um clima gostoso, né? Olha. Bonitinha. Parece de... Desenho, não parece? Parece. Parece mesmo. Olha. Uma graça. Olha aqui, ó. Essa daqui também é bonitinha. Diferente. Né? É, olha. Essa rua é bonita. Olha aquela ali. Nossa. É bem legal, bem gostosa essa... Essa rua, essa região, né? Olha que legal. A gente tá andando aqui na mesma avenida, né? Rua. Não sei. É, rua, né Tati? Aqui. Rua. É uma rua. E aí a gente viu um colégio, assim, bem grande. A gente queria mostrar pra vocês. Porque provavelmente é um... Não é um público, né Tati? Eu acho que não, né? Eu não sei. Porque assim, tem aqui uma... Legal de que tá aberto também, né? Pras crianças. Eu acho que se fosse totalmente privado... Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, tá vendo? É, tem razão, Tati. Não é? Não estaria tão aberto. Não, é. Se fosse privado não estaria tão aberto. Mas ele é... Olha que prédio assim, comprido, né? Muito. É bem grande a gente achou. É. Essa deve ser a parte de trás, né? É, deve ser. Tem as crianças aproveitando os pais, né? É. Eu acho que é público porque ficam, assim, os... É, tem o parquinho ali, tem umas crianças andando de bicicleta, né? Fica aberto, assim, o parquinho. Então, eu acho que... Essa região é bem gostosa. Pessoal, a gente tá, assim, com fome, né Tati? Sim. A gente tá andando aqui por essa rua e a gente viu o centrinho aqui, ó. Então, a gente agora vai ver se tem algum lugar interessante pra gente comer. Se a gente não achar, a gente vai ter que voltar pra casa. Sim. Porque eu nem sei, assim, direito onde que a gente tá. Então, a gente vai... Eu não faço nem ideia. Não tem mesmo. Aí, a gente, vamos ver aqui nesse centrinho. Eu já tô vendo o banco, tem o Starbucks, mas agora vamos ver se tem algum lugar, assim, pra gente comer, né? Realmente. O banco tem que destruir, né? É. É um centrinho, né? É um centrinho. Aqui mesmo já tem um banco, ó. CIBC. Aqui tem outro banco, TD. É isso aí, ó. Vamos ver se a gente encontra algum lugar, Tati? Vamos. É. A gente vai se localizar aqui. A gente vai ver onde que a gente tá. Né? É. Eu tô vendo alguma coisa de hambúrguer. Sei lá. Ah, vamos ver. Também faz ver coisas. É. Tá bom, vai. Vamos ver o que que a gente acha. Olha, gente. A gente viu aqui, é... Cafeteria que não falta. É. Tem todas. Tem todas. Mas lugar pra comer, eu acho que tipo aqui acabou, Tati. Não tem, assim, muitos lugares. Não tem. Tem um de hambúrguer ali embaixo. É. Era de hambúrguer mesmo. Era de hambúrguer. Tem um subway aqui na frente. É. Tem um lugar, tipo um mercado. Às vezes nos mercados tem alguma comida, assim, que dá pra esquentar, né, Tati? Sim. Vamos lá. Vamos ver o que que... É. De repente a gente... É. Encontra alguma coisa legal. É. Encontra alguma coisinha legal, né? Vamos ver. Olha, aqui tem restaurante mediterrâneo também. Ah, é. 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 A gente pode entrar aqui e talvez no hambúrguer lá também, de repente. Então vamos entrar nesse... Chama The Kitchen Table. É. Esse daqui, ó. Tá vendo? Vamos entrar aqui? É. Né? Muitas flores. Muitas flores. Então foi aqui que a gente encontra. Né, tá? Vamos ver. Olha, aqui é um mercadinho, né? Um bequitinho. Ah, ali eu já vi que tem. É. Ali tem uns lanches. É. Olha, aqui é um mercadinho, né? Carnaval. Olha, que legal. Bem grande aqui, né? É. Tem uns bolinhos. É. Hum. Hum. É. Né? Vamos dar uma olhadinha ali na frente. Que bonitinho como é o marco. Olha mesmo. Deixa eu mostrar pra eles. Ó. Ai gente, tem essas opções assim, ó. São opções mais frias, né? Tem um sushi. É. Tem saladinha. Tem saladinha. Saladinha. Tem pra levar pra esquentar. É. Não tem. Não tem, né? Olha que bonito isso daqui. Olha. Bonito, né? Cara boa, hein? É. Ai, meus lanches. Cara boa. Cara boa também. Bom. Acho que é uma coisa mais quente, né? Ah, tudo bem. Que tal passarmos ali no hambúrguer pra ver? Vamos. Né? Vamos entrar lá. Vamos lá. Ó, gente. Aqui que é o do hambúrguer. Tá vendo? Por onde que entra, Tati? Será que é nessa portinha? Sim. Então vamos entrar aí. Ai, pessoal. A gente acabou assim e a gente não conhece esse lugar e a gente não sabe, né, Tati? É, a gente tá querendo arriscar hoje, assim, né? A gente tá com mais fome. A gente não sabe como que é mesmo, né? Se demora a ser bom. É. E agora o que que a gente faz, Tati? Quer seguir? Tem Subway que é uma opção. Você tá afim de Subway hoje? Não exatamente. Não. Seguindo eu não sei se a gente vai encontrar, mas... É. A gente pode ir. Mais um pouco, né? Então. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, né? Gente, gente, a gente foi até o final da rua aqui e pra ver se a gente encontrava algum lugar, né? Mas assim, pra gente, mais conhecido pra gente comer. E aí a gente resolveu, não encontramos. Não. A gente resolveu dar uma chance. Uma chance. Uma chance pra um hambúrguer lá. Hero? Hero. Eu tenho certeza que vai ser bom. Ah, eu também. Tem uma cara boa. Tem uma cara boa. O pessoal é simpático que a gente foi ali pra poder se aproximar, então... Mas teve uma coisa boa, gente. A gente encontrou um lugar. Porque a gente se encontrou. A gente já sabe onde a gente tá. E depois que a gente comer, a gente vai mostrar pra vocês... O que que a gente encontrou. Aonde a gente tá. Assim, tá meio longinho mesmo de casa. A gente andou bem, né? A gente andou bem. Vocês dá conta mais uma vez. Mais uma vez andamos. Mas vamos lá. A gente vai... Depois a gente fala se a gente gostou do hambúrguer. É. Eu tenho certeza que vai ser uma boa refeição. A gente vai... Depois a gente fala pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que bonitinho. Oi. Ele tá lá. Não dá pra ver, gente, o gatinho? Tchau, gatinho. Ele tá se comunicando. Que bonitinho. Que bonitinho. Ai, eu adorei. Eu gostei muito. A gente tinha ido perguntar, assim, porque tem as opções, né, de lanche, e depois, se você quiser o combo, acho que é mais 4 dólares e pouquinho. É. Só que a gente viu, assim, que eles voltam, sabe assim, não sei como chama, aquelas torrezinhas. É, pra você pedir, assim, é... Pra fazer o pedido. Pra fazer o pedido. Então você não faz o pedido pra pessoa do caixa. Você mesmo escolhe. E aí, o legal disso é que você pode montar mesmo. É. Então, dá pra escolher queijo, tipo de queijo, tamanho do hambúrguer. É. Tem três tipos, tem vários, tem até hambúrguer vegano. Então, aí você pede, assim, ah, eu quero com alface, com tomate. Vai acrescentando. Tem o valor. E depois você pode adicionar, se quiser. No caso, a gente adicionou o refrigerante. E as fritas. E as fritas. Mas podia ser puccine. É. Então, eu achei... E é bem saboroso. Muito legal, muito saboroso. E o valor deu, assim, os dois combos, né? O hambúrguer, mais batata frita e refrigerante. Refrigerante à vontade, também é refil. Então, pras duas, assim, deu 25 dólares e uns quebrados. Já inclusa a taxa. Isso, já inclusa a taxa. Então, a gente achou um valor bom. O lanche é muito gostoso. Olha, valeu, hein? Valeu. É isso aí. Fudeu. A gente foi porque... Tem que arriscar, né, gente? Tem que arriscar. É como numa viagem. A gente não conhece todos os lugares. Mesmo morando, né, na cidade, a gente não conhece todos os lugares. Então, tem que arriscar. A gente estava com fome, né? E se vê. Podia... A gente podia não ter gostado, mas olha... Nossa, valeu a pena. Valeu a pena. Mas eu sabia que a gente... Porque a aparência, assim, sabe? O lugar, a gente... A gente tem uma ideia, né? E tem um momento bom, não é cheio, assim, mas toda hora chega alguém pra pedir. É. E a gente viu também que tem pessoas que não conheciam. Tavam lá pela primeira vez, pediram informação. E a gente nunca viu. Não sei se tem outros lugares. Também não. De repente, a gente até passou, mas não reparou, né? Deu aquela tensão, mas... Mas gostamos, viu? Valeu a pena. Se vocês tiverem por aqui, encontrarem... É, Hero. E agora a gente vai falar onde a gente tá. Aquilo que também a gente encontrou, que bom, mas... Que a gente foi até a outra avenida, pra gente procurar algum outro lugar pra gente comer. E aí a gente deu de cara com... Vamos mostrar. Tá bom. Que a gente amostra. Bom, gente, nós estamos aqui na St. Clair, na avenida, com a Espadaina. Então, a St. Clair com a Espadaina, nós temos... Aqui, estamos na região da Casa Loma. E aqui é uma região super bonita. Vocês vão ver nas imagens, que eu não... Não estamos mentindo. Estamos indo pra lá. Não sei se vai dar pra ver a Casa Loma mesmo. Que a Casa Loma, né, Tati? É um... É um museu. É um museu. Que é um... Um castelo. É um castelo. Né? Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, ó. Tem aqui a imagem, ó. É. É uma ideia, né? É. Olha. É uma casa, eu acho. Tá vendo? É uma... É um castelo. É porque mostra as dependências, né? Da casa. Da casa. E... E é bem legal. Um lugar turístico bem bacana aqui. Né? Faz muito tempo que eu fui. Mas a gente volta, né, Tati? Pra mostrar pra vocês também. Com certeza. E... Então, eu não sei... Ela fica mais pra baixo, assim, a Casa Loma. Mas, olha, gente. A vista daqui é maravilhosa. Tô subindo aqui uma escadinha. Que vai dar pra um campo. E, olha, gente, que bonito. Dá pra ver a cidade lá no fundo. A CN Tower. Tá vendo? Olha que bonito. Nós andamos, hein, Tati? Nossa, demais. Eu nem acreditei. Quando a gente viu a placa, eu não acreditei. Porque eu perdi como nada a gente não sabe. Nossa, olha o streetcar ali. De onde estava. Mas depois é fácil. A gente pega o streetcar ali, olha. É, tá fácil. Tá facinho. E aí, a gente vai pro metrô St. Clair. Não é? Isso sempre é. E... E aí, a gente vai pra casa. Ai, gente, mas aqui é bonito, olha. É muito bonito. A Casa Loma fica lá embaixo. Tá vendo? Até dá pra ver a pontinha. Aqui tá muito longe. É. Não vai. Não vai. A gente consegue ver uma pontinha. Vamos até lá ao fundo pra ver? Quem sabe, né? Aproveitar que tem um sol. Não é? Vamos. Vamos. Olha, a gente não dá pra ver assim direitinho, né? Tati, mostra lá onde que tá a Casa Loma. Tá ali pra lá. Deixa eu ver. Mostra aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê? Mostra ali, ó. Mostra ali. É, se você mostrar assim... Ah, não dá pra ver também. Tá longe. Tá longe. Porque aqui embaixo, olha, tem uma... Eu acho que daqui dá pra mostrar. Uma pista. E aí, pra lá... Deixa eu ver. Põe assim a câmera. É, talvez. Lá no fundo. Lá no fundo. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Pera lá. Um castelinho. É, um castelinho. A gente tá longe. Lá no meio, é. Tá longe. É. Mas, um dia a gente vai lá. Sim. Com certeza. E a gente tá aqui nesse campo. Que gostoso. Já tá um ventinho bem gelado, né? Tá. Agora deu uma esfriada. Caiu bem a temperatura. Bem mais de quando a gente saiu. É. Mas, olha, a gente tá... A gente andou bem, né? Pra lá é a Sene Tower. Toda a cidade. É isso que a gente queria mostrar. Porque a gente ficou impressionada, né, Tati? Por a gente ter andado tanto. E a gente foi por um lado que a gente nunca imaginou parar aqui. Mas é isso. Acho que a gente agora vai ter que ir. Porque já tá começando a esfriar bem, né, Tati? De um colo em português. Aqui é assim. Ou você sai com uma touca, ou você sai com uma luva. Um foninho que também tá aqui. Você já conhece? Tem que ser, né? Porque se passa um pouquinho do tempo, aí já fica mais tarde. Aí já viu, né? É. Então vamos indo? A gente tá indo pegar o streetcar. Que já tá vindo. Sim. Né? E... Olha o outro aqui. Olha o outro. Esse tá indo lá pro outro lado. E a gente vai pegar esse daqui que tá vindo, ó. A gente vai pra estação St. Clair. E, sei lá, a gente pega um ônibus. Isso. Ou a gente pode pegar o metrô também, mas... Até a Eglinton. Mas a gente vai analisar. Aí, ó. Dá pra gente entrar aqui, tá? Vamos. Agora a gente vai passar o cartãozinho ali. Ó. Presto. Lembra? Passar na maquininha verdinha. É. Verdinho com verdinho. Verdinho com verdinha. Ih, segura. Peraí que eu tô caindo, viu, gente? Peraí. 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 Vou até guardar aqui. Calma. Eu também tô me equilibrando. Peraí. Ai, meu Deus. Ai, gente. Aqui tá quentinho. Nossa, muito bacana. Muito bom. E a gente espera muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi o... A gente simplesmente resolveu sair, né? Passear. E a gente nem sabia pra onde que a gente ia. Mas acho que foi legal, né? Pelo menos a gente gostou. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram, não deixa de curtir o vídeo, né? Deixa seus comentários. Deixa seu comentário aí embaixo. Compartilhar, né? Se ainda não é inscrito no canal, não se inscreva, né? E aciona o sininho pra receber todas as notificações, né? De hoje. E é isso aí, né? É. A gente se vê no próximo dia aí. Com certeza. No próximo vídeo. Que é muito legal, né? Muito, muito legal. Muito legal a gente fazer. É muito legal. Então tá bom, gente. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri